Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, eu sou a Rosa e a Puc do blog Meu Cabelo é Tipo 4. E hoje, gente, é mais um vídeo do nosso projeto favorito, que é o projeto Diversidade Feminina. E hoje quem vai estar aqui com vocês é a Tati Sacramento, trazendo um vídeo de como arrumar o cabelo depois da academia. Eu não faço academia, gente, eu sei, isso é errado, a pessoa está sedentária, mas eu vou fazer. Mas a Tati, gente, ela monja muita coisa de academia. E eu convidei ela pra trazer um vídeo bem legal pra vocês, como arrumar o cabelo, se ela lava todos os dias. Ela vai contar tudo isso pra vocês, tá certo? Então, desde já, se inscreve no canal da Tati, que está aqui embaixo. Das outras meninas do Põe Azul, Diversidade Feminina, usa a nossa hashtag Diversidade Feminina, se você usar alguma dica que a gente está dando aqui. E, gente, espero muito que vocês gostem, deem like no vídeo e até a próxima. Tchau, tchau! Fica com a Tati, viu? Eu vim aqui no canal da Rose, a convite da Rose, e ela me pediu, Tati, fala um pouco como é que você cuida dos seus cabelos durante a atividade física e após a atividade física. Então, eu vim aqui pra falar sobre isso. Gente, eu vou começar dizendo o seguinte, eu molho meu cabelo todos os dias. Como assim, Tati, você molha os seus cabelos todos os dias? O cabelo não fica ressecado? Não fica ressecado. Então, eu vou explicar pra vocês como é que eu faço pra manter meu cabelo hidratado, mesmo molhando, lavando todos os dias. Quando você faz atividade física, eu principalmente transpiro demais, eu transpiro muito. Até porque eu pratico atividade física intensa, isso adepta da musculação. Isso faz com que eu transpire demais, muito, muito mesmo. O meu cabelo, meu cabelo tipo 4, ele sofre muito com a questão do suor, porque o suor é composto por coloreto de sódio. E vocês sabem que sal resseca muito, muitos fios. Por isso, a necessidade de molhar todos os dias e lavar. Não uso shampoo todos os dias. Eu simplesmente saio da academia, volto pra casa, nem, não vou nem pra debaixo do chuveiro, eu vou pra uma pia e começo a lavar o meu cabelo debaixo da torneira e massageando principalmente o couro cabeludo, que é a região que mais fica prejudicada. Porque o excesso de suor, gente, o excesso de gordura pode entupir, né, as nossas, as nossas, o nosso bulbo capilar. O cabelo fique mais fraco, faz com que o cabelo fique, o fio não receba os nutrientes necessários pra que ele fique hidratado. Então é importante que você lave, molhe o cabelo e vá massageando assim debaixo da água mesmo, principalmente, em alguns casos, exclusivamente o couro cabeludo. Certo? Você tirou esse excesso de suor do cabelo, e você faz todo o procedimento de finalização que normalmente vocês fazem. Durante esse processo de transpiração, de liberação desse suor, o organismo também libera gordura, né, nas nossas glândulas sebáceas. Nossa pele libera gordura. Essa gordura, pro nosso cabelo, que é ressecado, ela até é bem-vinda. Entretanto, vocês sabem que tudo em excesso, né, faz mal. Então, no momento que você tá transpirando muito, praticando atividade física, seu cabelo, seu couro cabeludo, ele começa a liberar muita gordura. Então o cabelo fica muito, muito oleoso, e pode acontecer também de entupir, né, bloquear o nosso bulbo capilar, e aí o processo é o mesmo. Cabelo mais fraco, cabelo mais ressecado. Então é importante que durante, depois da atividade física, você possa realizar esse procedimento que eu falei, de você colocar a cabeça debaixo da torneira e massagear, tirar o excesso de sal e o excesso de gordura do nosso fio, do nosso couro cabeludo. E durante a atividade física, como é que eu faço? Eu deixo o cabelo solto? Eu deixo o cabelo preso? Bom, gente, como eu disse pra vocês, para o meu cabelo, o que é que funciona? Às vezes eu treino o cílio de cabelo solto. Não me incomoda em nada, porque eu entendo que, como eu transpiro demais, eu preciso deixar o cabelo o máximo liberado possível, pra que ele possa transpirar, pra que ele possa respirar. E numa casa especificamente, que tem o cabelo muito ressecado e naturalmente seco, essa transpiração, de alguma forma, ele vai ajudar a hidratar o meu cabelo. É diferente, por exemplo, de cabelos tipo 1A, 2, que são cabelos lisos. Quando o cabelo fica oleoso, ele fica com aquele aspecto muito feio, né? Algumas pessoas, algumas mulheres, se incomodam muito com isso. Minhas amigas, por exemplo, que têm o cabelo liso, têm essa dificuldade mesmo. Tem que lavar todos os dias com shampoo ou usar aquele shampoo a seco. Se eu usar aquele shampoo a seco no meu cabelo, o cabelo fica extremamente ressecado. Extremamente ressecado. Então eu não uso. Inclusive eu ganhei, me mandaram pra mim pra eu testar o shampoo a seco e eu acabei passando pra frente, dei pra uma amiga, porque no meu cabelo fica extremamente ressecado. Então, às vezes sim, eu malho, eu treino com o cabelo solto. Aproveitar um pouco da transpiração, né? Da liberação dessas gorduras, pra hidratar um pouco o cabelo. Às vezes isso acontece. Quando não dá para treinar com o cabelo solto, eu normalmente uso um lenço. Ele é um tecido, ele é poliéster, mas o ideal, inclusive, é você fazer, treinar com algodão. Com tecido de algodão, tá? Então, ou eu prendo, ou eu prendo naquele penteado abacaxi, que vocês já devem poder falar. Quando eu não quero que ele fique muito gorduroso, eu prendo ele aqui em cima. Mas prendo ele bem folgado, tá, gente? Por que folgado? Tá vendo? Porque eu não quero que o cabelo fique muito abafado. Né? Eu quero que ele tenha algumas válvulas de escape pra que ele possa respirar. Então, eu prendo assim, bem folgadinho, tá? Ou eu faço assim. Tá vendo? Ou eu faço ele assim. Então, normalmente, eu treino uma hora, uma hora e meia, no máximo. E vocês sabem, óbvio, que o cabelo crespo. Você, se você faz isso, ele molda, né? Ele vai moldar e ele vai ficar assim. Pelo menos o meu fica, assim pra cima. Ó, aperta um pouquinho na testa, não, no cabelo. Pronto. Aí ele fica meio folgadinho aqui em cima e dá a chance dele respirar um pouco, tá? E aí, quando você colocar ele assim, às vezes, o que é que acontece? Ele fica armado. Então, é importante, nosso amigo, creme, o nosso amigo, é pente garfo, como se chama aqui na Bahia, o oriçador. Pra que eu possa fazer com que ele volte ao normal. Assim que eu sair da academia, que às vezes não dá tempo de lavar e você precisa se arrumar rapidinho. E aí, eu faço isso aqui, ó. Tomo um banho, sem molhar o cabelo. E faço isso aqui rapidinho. Para os casos de você não querer molhar o cabelo, que pode sim, não tem problema nenhum, né, gente? Não tem problema nenhum ficar alguns dias, um ou dois dias, sem lavar o cabelo. Porque o nosso cabelo crespo, ele tem especificidades, características diferentes dos outros cabelos. Então, se você hidrata, se você cuida do cabelo, ele não vai ficar com mau cheiro. Não se preocupe com relação a isso. Pronto, usei o pente de garfo e o cabelo voltou ao normal. Bom, vou embora. Obrigada, Rose, pelo espaço. Espero que tenha contribuído um pouco com o seu canal, né? Um pouco mesmo, porque eu sei o quanto você é talentosa e competente no que faz. E eu espero você lá no meu canal, tá? Vem me visitar. YouTube, tá? Sacramento. o blog é fit.blog.br Lá eu compartilho minhas experiências fitness, ter receitas pra você que quer começar, né? A ter um estilo de vida com alimentação saudável, dicas de treino, converse com profissionais da área, dou dicas de beleza também, de estética, tá bom? Tudo baseado na alimentação, em procedimentos mais naturais, produtos que eu uso. Vou deixar também aqui minhas mídias sociais. Caso vocês queiram me acompanhar por lá, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, me acompanha por lá. Tô diariamente postando novidades. Ok? Rose, mais uma vez, obrigada. Beijo. Beijo pra você que me assistiu até o final. Me deseje bem. Isso vai fazer bem ao seu coração. Cuide-se, que é o mais importante. E a gente se vê lá no meu canal e no meu blog, tá? Deixo um beijo grande pra vocês e até a próxima oportunidade. Tchau. Tchau.